Tu tá linda? Tu tá linda? Não, não mordei minha luva, não pode, não pode, agora o sol saiu, tu tá chique, né? Bem bonita, né? Menina linda, é? Uma guria bem prendada, olha só como ela tá chique, vocês pediram pra me mostrar a Chiara com os enfeites, olha aí ó, tá chique, tá uma menina prendada, né? Linda, agora eu vou trabalhar, tá Chiara? Hoje é sexta-feira, eu vou fazer o vídeo em etapas, gente, porque nós estamos assim, durante o inverno, com essa pandemia, meu marido tá em casa e nós estamos trabalhando muito, muito ao redor de casa, por isso que não tá entrando arte em cimento, e também porque demora muito pra secar, eu tenho que trabalhar às vezes durante 15 dias pra apresentar um vídeo de arte em cimento, porque a umidade e o frio não deixam o cimento secar direitinho como a gente precisa, por isso o verão sempre é melhor, né? Mas enquanto isso a gente tá trabalhando nas obras e nos vídeos a gente tá mostrando tudo que tá sendo feito de obras novas em casa, algumas de cimento também, né? E o jardim e a horta e o pomar, que a gente tá dando um up também, aproveitando a presença dele em casa, que agora ele já, essa semana ele já voltou a trabalhar, trabalhou só hoje que ele tá em casa, trabalhou a semana toda. Então esse aqui foi um dos que foi feito, que a gente deu uma restaurada nesse vaso, né? Eu deixei até ela descansando aqui dentro, eu botei bastante adubinho aqui dentro, deixei descansando, mas eu plantei duas mudas de rosa, uma eu acho que vai dar certo, tá bem verde, e a outra não tá muito bonita, mas eu vou deixar mais uns dias aqui. E agora de manhã cedo eu fui buscar Amor Perfeito, não deu pra gravar também, porque a gente vai de máscara, tem que ser rápido, por mais que é aqui no interior mesmo, tem que ser rápido, e a gente vai de máscara, então não estamos podendo gravar essas coisas, né? Esperamos uma hora dessa vez de novo pra gente gravar essas saídas, essas compras, né? E então eu vou plantar Amor Perfeito nesse vaso, e no outro que eu tenho ali que é igual, e durante o dia, tá saindo sol, tá um dia bonito, vai esquentar, e durante o dia eu vou passar o dia todo hoje, plantando as mudas que eu comprei, de fruta, também que tava faltando aqui, então eu vou ver se eu consigo fazer esse vídeo em etapas, pra vocês verem como é que é o dia da gente aqui no sítio também, e já vão ficando com a gente, já vão se inscrevendo no canal, vão me dizendo o que vocês estão fazendo aí também, que bom que o povo tá participando, eu tô perguntando e o povo tá sempre me dizendo, ah, eu fiz o cantinho do café, eu plantei isso, eu plantei aquilo, gente, que coisa boa, de noite, enquanto a gente toma um chimarrão, no fogão a lenha lá, do lado do fogão a lenha, eu leio os comentários, e mando coraçãozinho, até as 11 da noite, eu leio comentários, então, aqui estão as luminárias também, e sobre as luminárias, nós não fizemos a instalação elétrica, não tem, por enquanto não tem, então é tudo por etapas, né, como eu falei, tudo, tudo por etapas, e se ficar só enfeitando, pra mim já tá bom, pelo menos por um tempo, uns anos, né, mas a gente tem que trabalhar na coleta da água primeiro, porque isso aqui é pra enfeitar, e a coleta da água é importante no verão, né, principalmente no verão, então, estamos investindo nisso, e nas reformas da casa, e aí, fiquem comigo, eu vou terminar aqui, depois a gente se encontra mais lá pra baixo, até depois. Então agora nós temos aqui no fundo, tem sol, mas continua frio, tem que usar luvas, se não arrebenta as mãos tudo, né, aqui, e aí, aqui era a nossa horta uma vez, já estamos plantando os abacaxi por aqui, e aí nós colocamos as galinhas tudo aqui também, olha ali, ó, tem uns vizinhos, tem pato, estão tudo por aí, né, e essa parte é cercada, e a gente tá fazendo pomar aqui também, porque o André pretende construir aqui mais tarde, nos fundos lá, então lá onde ele vai construir, nós não vamos plantar fruta. Já estamos plantando pra ele também essas frutas, e por enquanto, né, enquanto que ele não constrói, vamos manter os abacaxi também, então, é, pêssego, não, esse aqui é nectarina, a gente tá plantando frutas que não dão pés tão alto nessa parte aqui, então pêssegos, ameixas, nectarinas, pera, já foi plantado, uns pés de caque, que a gente já plantou também, e também os abacaxi, né, e lá dá pra ver um pé de pitaia, a gente tá plantando algumas pitaias no meio também, então é um consórcio bem legal, vai ser galinhas, abacaxis, pitaias, todos os portes, vão subindo os portes de árvores, né, e depois entra as mais altas, que são os pêssegos, nectarinas e peras, né, e aí aqui eu já fiz um buraco, opa, como eu já mostrei outras vezes, peguei aqui minha coisa, isto, eu já mostrei outras vezes, o buraco tem que ser pelo menos 30 por 30, aqui eu não fiz ele tão fundo, porque como eu falei, era horta, a terra tá boa, mas igual eu busquei na composteira, um pouco das coisas da composteira, que é cinza, com restos de folha, com casca de ovo, tem de tudo aqui, ó, a casca de ovo, então ela já tá bem pronta pra se decompor, né, prontinha, então eu vou botar aqui no fundo só um pouco disso, e aí depois, mais tarde, eu venho com mais adubação, porque não tem tanta necessidade quando a terra tá boa já, né, se a terra não é muito boa, daí tem que vir com bastante adubação, gente, bastante esterco, de gado, vai, ela tá, é que, eu vou ter que largar ali dentro de novo, isso é bem ruim quando a muda nova, ela vai se decompondo, vamos ver, ó, a muda é nova, eu não gosto disso, mas tudo bem, vamos lá, agora sim, eu vou botar um pouco da minha terra, só pra afirmar, afirmou, agora eu vou puxar um pouco da terra de cima, aqui assim, que é uma terra boa, que é melhor, né, olha, geralmente é assim que a gente faz, a terra da cova a gente deixa pra colocar por último, a gente pega um pouco da terra mais de cima da superfície, que geralmente é uma terra melhor, principalmente aqui onde tem galinha e horta, né, que tinha horta, pronto, agora eu entro com a outra terra, frio, bastante frio, e a gente tá, então assim, essas, por que que eu tô plantando agora essas frutas, eu podia tá fazendo muita arte em cimento, como eu falei antes, mas a gente tá com poucas janelas pra plantio de fruta, aqui no Rio Grande do Sul é assim, julho e agosto são os últimos meses bons, julho é o melhor mês, pra plantar as frutas, eu prefiro sempre, por isso então que eu abri mão de muitas coisas pra fazer isso aqui, a gente gasta um pouquinho de dinheiro comprando as mudas, eu pago no valor de 15, 12 a 15, dependendo da espécie, né, 12 a 15, mas também é muda pro resto da vida, se a gente cuida, né, e aqui eu já fiz mais uma cova, e eu tô sozinha trabalhando, porque o meu marido tá, tá de folga hoje, tá trabalhando na outra parte lá, outras coisas, ó, aqui eu boto também substrato, e da mesma forma, eu vou plantar, aqui, esse aqui é um pêssego, a vendedora me disse uma coisa muito interessante, eu tenho que, no primeiro ano, que nem a maioria já vem com flor, ou vão dar flor, né, então a gente tira, não deixar a florzinha dar a fruta, eu fiz esse erro, cometi esse erro na primeira vez que eu plantei pêssego, lá na frente, carregou, 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 não, foi no segundo ano, carregou demais, e eu deixei, e ele enfraqueceu, esse ano ele não vai dar fruta, já deu pra ver que não vai dar, então eu não vou, eu vou, não vou me perder dessa vez, eu vou, é bonito, a gente quer ver frutificar, mas não podemos, primeiro ano, então eu vou, me aguentar, ai, meu Deus, essa parte que eu não gosto, não, tem que levar ali dentro, tudo bem, não tem problema, isso aqui, eles não devem ter tirado, isso aqui foi pouco tempo que foi tirado da roça, essa muda, com certeza, pra ela se desmanchar assim, tudo bem, ela não mexeu muito com a raiz, não tem problema, mas o bom que ela vem com, um vaso bem grande, assim, ele está bem, um diâmetro bonito, assim, então, bem grande, então é sinal que ele tem bastante substrato, ele está bem forte, e como eu estou plantando nos dias de, de umidade, não vai acontecer nada, ele vai, logo soltar mais brotação, olha como a terra tem diferença, aqui está vermelha, aqui está escura, essa aqui é a de dentro da cova, do fundo, e essa aqui, é a de cima, então é uma terra boa, que vem dos galinheiros, então eu vou botar ela primeiro aqui, muito importante, gente, depois, que plantou as suas frutas, botar uma estaca, um tutor, eu não trouxe agora para cá, mas eu vou buscar depois, o tutor, para que o vento não balance, e aqui dá uma apertadinha também, já vão se inscrevendo no canal aí, é muda de enxerto, dá para ver aqui o cavalo, é de enxerto, então é uma muda, que vai frutificar logo, eu tenho lá na frente, no pomar, as minhas primeiras mudas, eu comprei, eu comprei tudo no jardim botânico, então eram tudo mudas de sementes, por isso que está demorando mais, para frutificar lá, e essas aqui, nós estamos comprando então, de enxertia, dos viveiros de muda, vão deixando o like, depois eu venho terminar, aqui tem mais uma, aqui ó, esse aqui eu não vou plantar, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas está aqui, a cova está pronta, esse é mais um pêssego, que eu também vou tirar tudo, as florzinhas, ele está bonito aqui, mas está de encher os olhos, mas não dá, tem que tirar todas as florzinhas, ele vai dar brotação de novo, e eu só quero mostrar então, que aqui, tem mamão, tudo em consórcio, isso é bem legal, plantar as frutas em consórcio, com as galinhas, as pitaia aqui já crescendo também, lá o fundo tem um pé de manga, bem grandão, e aí, ó, ó o galinho, é que o sol está esquentando, aqui eu não terminei de fazer, a minha cova, aqui tem mais um pé de ameixinha, se não me engano, isso aqui é ameixinha, vou terminar depois a cova, e vou plantar, gente, eu uso isso aqui, para fazer cova, essa coisa aqui, não é fácil, não, não é fácil, mas a gente faz isso aqui, força, força na peruca, leva ele aberto, busca a terra, solta, leva aberto, abre aqui em cima, e ele traz a terra para fora, tá, é isso que eu uso, depois eu vou terminar, vem comigo, eu quero mostrar um pé de pêssego, que nasceu sozinho aqui, ó, bananas, o que sobra das galinhas, porque eles estragam bastante, né, mas eu já estou plantando bananas, lá para baixo, esse pé de pêssego, nasceu sozinho, quando eu tinha a horta aqui, eu fui cuidando dele, cuidando, e ele agora já está enorme, junto com as galinhas, as galinhas não estragam, eu percebi que, eu botei as galinhas para cá, e elas não destroem nada, então, já vai frutificar, olha aqui, eu só não sei, eu não sei a espécie que vai ser, mas eu estou só por ele, mas olha que maravilha, de semente, como dá também, se a gente quer plantar com semente, dá também, bem tranquilo, né, e aí, ah, mas aquela novidade lá, eu não vou mostrar agora, eu vou deixar para o outro vídeo, tem uma coisa ali que eu quero mostrar, mas vai ficar para o outro vídeo, se inscrevam no canal, fiquem sempre com a gente, e tenham um ótimo, mas um abençoado final de semana a todos, hoje eu esqueci meu papel de abraços lá dentro, mas sintam-se todos abraçados, e eu me lembro o nome, João Schmidt, grande abraço João, me pediu essa semana para mandar abraço, e eu vou ficar devendo para o meio da semana, semana que vem, mais abraços, tchau, 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 Tchau.